Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim Que brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim Essa última vez que você me fez o calor, quero ar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar Obrigado.